Voltamos e agora eu tenho uma pergunta pra você. O que é hiperhidrose? Você sabe? Gente, eu estou me referindo à transpiração excessiva que pode prejudicar até mesmo a qualidade de vida de quem tem. Estima-se que 2% da população sofre com o problema. Então, se você faz parte dessa estatística ou conhece alguém com sintoma, é bom se ligar na matéria que preparamos. Quem vê o Ian trabalhando assim não sabe o que ele passou na adolescência. O primeiro sintoma foi um suor excessivo nas mãos, pés e axilas até chegar ao diagnóstico, a hiperhidrose. Existem dois tipos de hiperhidrose. As primárias, que elas geralmente são decorrentes de fatores genéticos e as secundárias, que aí são várias causas. Algumas doenças como hipertireoidismo, diabetes, a própria gestação também pode causar hiperhidrose, menopausa também pode estar causando. A própria ansiedade, né? Então, algum também sintoma psiquiátrico ou psicológico que o paciente tenha também pode estar gerando essa hiperhidrose. Começou na puberdade, quando os sintomas de uma puberdade começam, a espinha e tudo, mas começou e eu não percebia que era hiperhidrose. Eu achava que era da fase da puberdade por ser um período desregulado. Eu percebi quando eu estava no Rio Grande do Sul com a minha família, a minha mãe, e a gente, lá a zero grau, eu estava suando bastante ainda. Minha mãe percebeu, ela achava que eu tinha pisado em alguma poça d'água. Quando eu tirei os sapatos no hotel, ela achava que eu tinha pisado em alguma poça d'água. Porque meu pé estava bastante suado e era um dos locais em que eu suava muito. Era mão, axila e pé. Então, minha mãe percebeu e foi aí que ela foi atrás de saber e se informar com alguns amigos médicos sobre a doença. A disfunção pode chegar a atrapalhar o cotidiano das pessoas, causando assim um certo constrangimento. Tanto na hora de cumprimentar, de andar de mão dada com alguém, tudo isso era um pouco incômodo, e incômodo principalmente para mim. Não sei se para as outras pessoas, mas para mim era muito, eu me sentia desconfortável. E também na hora de escrever, no colégio, eu sempre molhava o caderno, a folha do caderno amassava, ou às vezes até rasgava, de tão molhado que ficava. Muitos relatam justamente isso, esse problema em estar desenvolvendo na sua rotina, suas atividades. Algo também, um constrangimento em relação às pessoas também, porque é um suor visível. E muitas vezes vem associado com o odor, que é a bromidrose. Então tem essa associação também, e aí que o constrangimento é maior. Então esse paciente já vem mesmo com esse problema social bem importante. A doença pode ser tratada com remédios, aplicação de Botox, ou até mesmo com cirurgia. Dependendo do grau, a gente tem vários tratamentos. Então o tratamento tópico, no caso mais leve, até moderado, a gente pode tentar o tópico, que é o cloreto de alumínio, 20 a 30%, a gente tenta lhe controlar. Outros são medicamentos também, a gente tem os medicamentos anti-colinésicos, a gente pode estar usando para reduzir esse suor. Casos mais leves, leves a moderados. Casos mais extremos, realmente a gente tem que partir para a cirurgia. Mas antes disso, a gente também tem a opção da toxina botulínica, que está fazendo a aplicação também. O Ian optou passar pelo processo cirúrgico, já que seria uma solução definitiva. Para a cirurgia, eu estava nervoso, porque, enfim, era um procedimento cirúrgico, foi o meu primeiro procedimento cirúrgico. Acabei pesquisando bastante, por insegurança mesmo, não por desconfiar do trabalho do médico. Mas você acaba ficando um pouco inseguro, mesmo que não seja uma cirurgia estética, digamos assim. É feito um bloqueio dos gânglios que vão enervar essas áreas que têm uma mal produção de suor. Aí é feita realmente a cirurgia. Em 40% dos casos, ocorre uma compensação. Alguns pacientes têm um hiperhidroso compensatório. Em algumas outras áreas, esse paciente passa a suar mais. Pós-operatório é muito tranquilo. É uma cirurgia por vídeo, então não tem pós-operatório tão demorado. E, geralmente, a melhora, você nota uma melhora já instantânea, você já vê uma melhora. Mas, com o tempo, essa melhora vai sendo cada vez maior. Essa compensação pode ocorrer, em 40% dos casos, ela acontece mais a posteriori, bem depois mesmo do quadro cirúrgico. Para mim foi uma coisa que eu não me arrependo jamais, porque eu consigo conviver bem melhor. Eu consigo pegar nas mãos das pessoas sem ficar enxugando a mão na calça. Ou então, enfim, é um convívio muito mais tranquilo. Você se sente mais, enfim, não que as pessoas me excluíam por causa disso, mas era uma coisa minha. Eu me sentia melhor desse jeito, não está suando, eu me sentia mais normal.